O SEBRAE São Paulo está com 2.423 vagas abertas para cursos presenciais e online nestes meses de janeiro e fevereiro em várias cidades da região. Entre elas estão São José dos Campos, Caçapava, Jacarií, São Luís do Paraitinga, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Ilha Bela, Ubatuba e São Sebastião. Podem se inscrever pessoas que planejam a abertura do negócio próprio e também quem já tem empresa aberta e busca orientação para organizar o empreendimento. Os cursos fazem parte do programa Empreenda Rápido e as inscrições são gratuitas.